Um dos crimes que mais repercutiu no ano passado foi o caso ali do drive-thru, no centro de Cascavel, onde o jovem Gabriel Baissa foi morto, isso aconteceu no dia 22 de maio, foi morto com golpes de canivete. Mais de um ano se passou, o caso continua a ser um desfecho, até hoje o julgamento do acusado não aconteceu. E aí o que acontece? A família do Gabriel continua, né? Naquela espera angustiante por justiça. Opa, vamos acordar, vamos acordar, tô acordado desde a 5 da manhã, 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, vamos fazer alguma coisa da vida. Era desse jeito leve e brincalhão que Gabriel Baissa conversava com a mãe por mensagem. Hoje ela guarda na memória cada momento e ainda carrega no peito a foto do jovem sorridente e saudável. Bem diferente da forma que o encontrou na noite de 22 de maio de 2022. Tudo aconteceu muito rápido. Aquela noite foi uma noite complexa, eu lembro que eu estava dormindo e acordei com o telefonema, avisando que o Gabriel tinha se envolvido numa briga. E aí eu corri para o hospital, sem saber o que tinha acontecido, porque eu não olhei rede social, não olhei nada, na esperança de trazer ele de volta, era só isso que eu pensava. E o que me vem na memória é eu saindo do HU com um saco de roupa dele, né? É isso que vem à memória, assim, eu voltando para casa com um pacote de roupa. A Adriana estava grávida de sete meses do caçula quando o crime aconteceu. O pequeno Davi não chegou a conhecer o irmão mais velho. Essa foi a última foto deles juntos, no dia das mães do ano passado. Já esta montagem, com os três filhos, foi feita para tentar amenizar um pouco da saudade. Todos os dias a gente sofre, todos os dias, todo almoço em família, né? Eu vejo o crescimento do Davi, eu só penso nele. Como que seria ele aqui com a gente, né? A minha filha agora vai se formar também, então é um momento difícil. Ela não queria fazer a formatura porque ela sonhava em dançar com o irmão. A dança da formatura. O caso ocorreu em uma fila do drive-thru de uma rede de fast food no centro de Cascavel. Após um desentendimento, Gabriel foi esfaqueado no local. Os golpes resultaram em perfurações no tórax e braço. Mesmo recebendo atendimento e sendo encaminhado para o hospital, o jovem de 25 anos não resistiu aos ferimentos. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. Em setembro do ano passado, o juiz da primeira vara criminal decidiu que o acusado de matar Gabriel Baissa iria para a júri popular. Mas o advogado de defesa recorreu, alegando legítima defesa. Desde então, o processo caminha a passos bem lentos. Adnei Rota se apresentou à polícia três semanas após o crime. Ele teve a prisão temporária decretada, mas responde em liberdade. Esse processo aqui em Cascavel tramitou rápido, como de costume, mas o doutor advogado lá de Curitiba recorreu. O doutor Marcelo Carneval, aqui em Cascavel, pronunciou o réu por homicídio simples. Ou seja, decidiu que havia indícios sérios de autoria e materialidade e teria mandado o caso para ser julgado pelo povo de Cascavel. No entanto, o doutor advogado recorreu ao Tribunal de Justiça do Paraná e ainda não há resposta dos desembargadores. O processo está parado há quase um ano em Curitiba, aguardando o julgamento por parte dos desembargadores. Mesmo diante de tantas provas, é difícil aceitar que, além da ausência de quem não volta mais, a impunidade esteja prevalecendo. É muito difícil para nós, né? Muito difícil porque, assim, tudo aconteceu e foi filmado, do começo ao fim. Para mim, como mãe, é muito difícil. Eu vi as imagens somente uma vez, desde o acontecido. Uma única vez, para entender, né? E já foi o suficiente. Eu entendi ali que o Gabriel não começou aquela briga, ele não queria aquela briga, né? Ele só agiu num momento ali extremo, enfim. Nada justifica o que aconteceu, nada justifica tirar a vida de um jovem. Para nós, família, com tudo isso, com todo esse arquivo, é muito doloroso. É muito doloroso saber que tem como provar que ele não teve culpa, né? E que o assassino tem que ser punido. Mas, infelizmente, a gente fica de mãos atadas, né? A gente não tem o que fazer. O que mais me dói, assim, é o futuro, né? O que poderia ser, né? Eu gostaria de ver os filhos do meu filho, né? Eu gostaria de ver ele bem-sucedido na vida. Então, é isso. Dói também, sabe? Dói muito. Uma vida, uma história, um amor, como a gente costuma dizer aqui no Balanço Geral, que se foi, que deixou uma lacuna muito grande para familiares, para amigos, especialmente da forma com que tudo aconteceu. A partir deste crime e de outros registrados aqui em Cascavel, que poderiam ter sido impedidos, se houvesse conversa, se houvesse tranquilidade, ambos os lados aí, é que foi motivado. Então, aquela campanha para com isso, deixa pra lá. É importante que a gente tenha esse senso do deixa pra lá realmente, porque sabemos o quanto a nossa vida vale. O quanto a nossa permanência aqui vale. Primeiro para nós, depois para as pessoas que estão ao nosso redor. Se você se encontrar numa situação conflituosa, como a do Gabriel e de outros que nós já registramos, infelizmente, aqui, que terminaram com morte, tente pensar nas pessoas que precisam de você e que sentirão a sua falta, para que você também não tome nenhuma atitude impensada, motivada apenas pela emoção.